Vamos lá, a gente já achou Terminus, a gente já achou... Cara, eu queria muito que tivesse Alexandria, cara. Ah, deve ter, cara. Tem que andar mais aí pro mapa pra procurar. Deve ter sim. Eita, 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 eita. Quando vocês matam uns zumbis aí, eu bebo água. Porque a vida é assim, né? Cara, eu acho que melhorou um pouco o lag do jogo, mano. Deve ser um update, cara. É, então. Update aí. Nossa, a cenoura poderia manter um pouco mais o boneco. Pode ficar aí, corredor. Tá bem aí. Vamos lá. Cadê? Ó. A gente vai seguir que caminho, ó, Sam? Vocês estão aonde? Eu tô um pouco na tua frente. Ih, ó, tô em cima do muro. É, eu já vi. Viu? Agora, pra qual caminho a gente segue? Porque tem caminho ali, tem pra cá, não sei. Acho que ali pros prédios a gente já foi. Cara, acho que vai mais pra baixo aqui, ó. Pros prédios, pra estrada. Mas se tiver estrada, continua seguindo, entendeu? Sim, sim. Vamos pra cá, no meio da cidade, depois a gente vê. Tá. O que que tem nessas placas aqui? Não fala nada. Aqui tá maneiro, hein? Esquerda, esquerda. Não, aqui a gente já foi tudo, pô. Não, aqui a gente já foi tudo. Já entramos nos prédios. É, a gente tem que seguir o caminho pra ver onde é que vai dar. Nossa, um tanque aí, velho. Tu viu? É, um tanque. Eu não tinha visto esse tanque não, maneiro. O japonês tá por aqui, cara. É. Eu acho que isso aqui é Atlanta, né? Não, aí é sem saída, Sam. Vamos pra cá. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tem caminho aí? O meu, hein? O meu de vez em quando dá uma travadinha ainda. Não. É, estrada fechada por aqui, hein, galera. Podemos seguir o trilho do trem. Ah, então vamos seguir o trilho do trem. Tem um caminho pelo trilho? Vamos lá. Tô indo. Bora. É, esse trilho do trem aqui eu vim com o Bruno, só que a gente parou no trilho do trem mesmo. É, eu também já vim aqui. Ih, rapaz, tem que subir aqui. Tem que subir aqui. E tem uma estrada indo pra floresta aqui, ó. Olha aqui. Ih, é verdade. Eu acho que esse trilho vai acabar dando em términos. É melhor a gente seguir a estrada. Ah, vamos pra estrada, cara. Vamos pra estrada, então. Tá levando pra floresta. Pô, e esse túnel aqui? Tá chamativo demais, velho. Cuidado com o zumbi aí, rapaz. Ai, Jesus. Nossa. Tem túnel aqui? Não, túnel não. É uma... É, eu vi ali, mas não sei agora. Estrada ou túnel? O que vocês acham? Qual o túnel que vocês estão falando? Não é túnel, não. É, é um caminho. Vamos ver, vamos ver os dois. Vamos ver nesse aqui, vai. Ô, senhor, onde é que você vai? Eu tava olhando. Ah. Vamos ver pra onde vai dar isso aqui. Continuação da estrada. Deve levar a alguma cidade, cara. Certeza. Sim. É o objetivo. Não abre, não abre não, cara. Não abre, não. Não abre? Tem outra porta. Não. Ué, picareta, fi. Não abre o cacete aqui, não. Então me dá cobertura aí. Me dá cobertura aí. Vai, vai. Ah, aqui por trás abre sim. Eu entrei. Porra, agora que eu arrumbei. Aqui não é nem entrada, ó. Sam. Tudo tapado. Vamos lá por trás. Tô dentro. Tô dentro. Oi, 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 oi. Nossa. Tô dentro. Tem uma tirada aqui lateral, vi. Opa, Deadpool. O que é isso, cara? Peguei um Deadpool. Deadpool, o que é isso? É o Energético. Ah, galera. Eu tô aqui, me engano, pegando tudo, fi. Quer testar o loot? Hum, acho que eu tô cheio de coisas. Ele tá respawnando, fi. Bora. Ah, vamos ver. Vou pegar aqui. Deixa eu tirar esse bypass daqui e pronto. Vamos ver se vai dar respawn. Respawno. Cara, mas o cross tá... O cross tá... Ah, tá. Eu tô dentro aqui da casa. Ah. Isso aqui eu não entendi bem o que é esse lugar. A caixada a gente não vai usar muito. Bandagem. Parece um bar esse aqui. Parece um bar, um café. É, tipo um bar. É, tipo um bar. Ligar uma pokebola aqui. Uma máscara. Uma máscara branca e vermelha. Bom. Ó, tem mais um loot aqui. Aqui atrás tem uns trecos também. Eu preciso... Ô, Sam. Vem cá. Pega isso aqui porque eu tô lotado. Na real eu tenho a bolsa ainda. É verdade. Eu tenho a bolsa. É, bota na bolsa, pô. Então, mas como é que eu faço pra botar na bolsa? Abri a bolsa. A setinha do lado. Não, direto não dá. Então. Não, direto não dá. Não, porque meu inventário principal já tá cheio. Então tu transfere. Abre a bolsa. Abre a bolsa e transfere as coisas. Isso. 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 Pra mim jogar só clicando duas vezes lá pra dentro rapidão, como é que é? Segura shift. Ah, puxí clicker. Ah, não. Tá, tá, tá. Aí deu respawn muito rápido do mesmo jeito. Não mudou não. Deu respawn? Deu. Ah, agora sim. Cabeça de... Ah, tem um vermelho aqui. Moça, cabe muita coisa nessa bolsa que eu tô aqui, cara. Aquela é nível 3. É, nível 3. Caraca, tô com sede. Ah, beleza. Ih, eu também, caraca. Eu tenho um monte de cantinho aqui com água. Eu também. Vou subir, hein. Subi. Nossa, aqui tem loot. Nossa, tem muito loot aqui em cima, galera. Como é que você subiu aí? Eu nem vi escada aí. Aí. Ah, é aqui. Onde? Ih, é. Tá a escada, pô. Ah, atrás. Nossa, tem muito loot mesmo. Oh, meu Deus. Achei o fuzil aqui. O que que foi? Ah, essa merda me prendendo aqui. Não me deixa sair. Ah, essa porra tá foda. Cara, a gente tem que... 10 eu tô cheio de munição pra ela. Moleque, a gente vai voltar tunado pra casa. Sim. Objetivo é esse, né? Opa, MRE. Melhor comer do jogo. Acabou que aumenta... Recupera comida ali. Porra. E água. Peguei o bastão de baseball de metal, cara. Pô, agora sim. Eu tava com a Lucille de madeira. Aham. Beleza, aqui acabou. Ah, nem era tanto assim, então. Três pessoas looteando? O que que eu acho? É. Não, não era tanto assim, não. Vai, Sam. É, tá bom. Não era tanto assim. Não, tinha bastante. Ah, eu gosto de fartura, entendeu? Eu gosto de porra. Fartura é aquele prédio que eu e o Sam fomos. Nossa. Tava bom mesmo, tava bom mesmo. Que não dava, moleque. Que não dava. Tem mais aqui, ó. Aqui também tem. Pega, pega. Tá sumindo. Peguei. Cara, melhor marcar um 10 aqui, ó. Aí, ô... Croiz, o que que tu acha desse quadro aqui pra casa, aqui? Ah, leva os... É, leva os... Da caveira? É. Vamos levar tudo, pô. Por que não? Tem zumbi, ó. Eu vou pegar os zumbis também. Tem que quebrar? Tem, só que não é. Opa, multitoo aqui. Que beleza. Cara, eu vou levar esse traco de alquimia aqui, cara. Porque isso é dificil de fazer. Preciso de coisa do Nether. Eu vou levar essas merdas. Nossa, essa porta tá uma merda mesmo, hein, cara. Levar tudo mesmo na cara? Eita, eu tô com sede, meu Deus. Meu Deus, deixa eu sair, cara. Caraca, deixa eu sair. Bom, galera, não vamos perder muito tempo, não. Já luteamos tudo, vamos meter o pé. Vamos, vamos. Bora. Sai daqui? É. Bora. Eu vou levar essa caixa de música também, mané. Eu saí, eu saí, eu saí, eu saí, eu saí. Tô sozinho. Vem só, vem só. Caraca. Pronto. É, pra qual caminho a gente segue agora? É, aqui tem estrada atrás da casa? Não sei, vamos olhar. Cara, a gente foi na casa inteira, assim mesmo. A gente foi nesse lado aqui? Sim, sim, sim. Fomos, é. Ó, esses lutes aqui foram. Isso que é porcaria. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Ah, aqui acabou a estrada, hein. Tem que voltar pra estrada pra ver pra onde que ela leva. Peguei outro... Peguei outro... Ó, corredor, hein. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Cuidado. Vambora, vambora. Peraí, a gente tem que ir sentido pra lá. Não, a gente tem que achar a estrada. Aqui, a estrada aqui. Vambora. Lute, 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 lute. Lute muito zumbi. É, aqui tem vários carros, vamos seguir pra cá. Ai, Jesus. Parece casa do prefeito, alguma coisa assim. Ai, meu Deus, também. Não, mas é, realmente acabou... Ih, não, mas eu acabei de avistar uma casa ali. Corredor atrás de tigre, Cross. Matei. Vamos, gente. Vem pra cá, vem, gente. Vem, vem aqui. Tá vendo ali a casa, Cross? Ali, adiante. Na nossa... Na nossa frente? Uhum. Ah, já vi, já vi. Tô vendo, tô vendo. Madeira, né? Cuidado ali que tem vagabundo. Na nossa frente? Bora lá. Cuidado, Cross. Cuidado, Cross. Traz-te, hein? Tô correndo, tô correndo. Vamos entrar aqui nessa casa. Vamos zigue-zague aqui. A gente tá indo na mesma casa de madeira, né? É, né? Acho que é. Tá. Nessa parte aqui que eu fui, não tem nada. Eu também não. Na baú. Um monte de casinhas, na verdade. Vou ver esse baú aqui. Cadê? Mr. Dixon. Nada. Mr. Dixon é a casa do Daryl, pô. É a casa do Daryl, o acampamento deles. Agora tem que saber se é do Murr. Não, deve ser deles dois, lembra? Que ele falava que morava com o pai, que era maluco e tal. É, pode ser. Olha, né? Olha a casa do Daryl. Tá, agora que caminho a gente segue? Porta pra que serve a corda, hein? Voltar a estrada, cara. Eu acho. Eu também acho melhor, senão a gente vai se perder. Vamos voltar. Eu te peguei uma arminha aqui bonita. Calma aí, gente. Não vão assim não, cara. Vamos junto. Tem o loot aqui, deixa eu... Tô vendo vocês. Tem o loot perdido aqui, eu tô pegando. Deixa eu encher meus dois cantinhos aqui. Muito loot perdido, cara. Que medo é que é? Ah, achei uma placa aqui, gente. Vem aqui. Aí, aí. Tem uma construção grande ali na frente, galera. Calma aí, gente. Onde é que vocês estão? Eu tô do seu lado, DJ. Eu tô indo aí, calma aí. Eu tô te vendo. Aqui, ó. Ah, ali tem a placa. Vamos ler aquela placa. Tem a tocha ali. Cadê? Onde é que o Crouch tá? O Crouch tá aqui. Vamos ler na placa. Tem a placa aqui, ó. E tem com várias direções, ó. Pine Vista é pra lá, que provavelmente é aquela casa que a gente foi. Railroad Terminus é pra cá, que a gente tava. Road, a rota é aqui. E Mr. Dickson, que é o pai do Daryl. Onde você falou que tinha construção? Deve ser o Terminus aqui, ó. Não é o Terminus isso aqui, não? Não, não é. Não é, não é, não é. Isso aí é o caminho pra estrada, isso aí. Vamos ver isso aqui. Ah, trilho do trem, cara. Imagina, eu não vi essa construção aí. Vamos entrar nessa parada. Meu Deus, tem muita gente aqui já. É, o lag tá menor. Eu consigo bater no zumbi sem tomar. Ah, a torre é pequena, não sobe. Cara, até agora a gente não achou a Magno. Já tem munição pra cacete dela, mano. Ah, dá pra subir aqui, ó. Pode subir, sim. Ah, dá. Maravilha. Se tiver zumbi aí, hein, Sam. Tô preparado aqui. Tem loot. Tem uns lootzinhos aqui, tomara que seja bom. Uma coisa. Opa, vou levar essa tocha aqui. Dá na hora de cair aqui. Caralho, eu tô morrendo de medo agora de cair aqui. Olha que merda. Descer daqui não vai ser uma tarefa tão simples, não, tá? Tô tirando as tochas, hein. Pega as tochas. Eu, eu, não tem água lá embaixo, não. Não tem água. É, como é que a gente vai descer agora? É, exatamente. Não sei. Como é que... Ai, Jesus. Tem que... Sei lá, mas... Aí. Aí, foi, 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 foi. Vem com cuidado, hein. Com cuidado. Tô descendo aqui com tranquilidade. Vamos seguir o trem, então. Bora. É, tem o trem. Zumbi. Nossa, parece uma bola. Cara, um monte de zumbi. Corre, corre, corre. Dá o pique. Tem muito mesmo, cara. Nossa, estão indo pro outro lado, cacete. Tem até as placas aqui, ó. Ah, aqui é términos. Aqui é pra ir pro términos. Então não. Então a gente já foi. Vamos pro outro lado. Ai, que a gente explorou 10 minutos, cara. A gente olhou tudo lá, pô. Eu tô sangrando. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado ver o que tem. Como é que eu tô sangrando? Preciso usar a coisa aqui. Tem o pano? Tem, tem. Ó, tem no outro atrás de tu, Dava. Dava. Matei, vamos. Cadê essa? Tô indo, tô indo. Ó, outro descendo aí. Vambora, Dava. Vamos lá. Bora. 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 Vai daqui, irmão. Ó, o loot crate aí. Peguei. Cara, a placa tava dizendo road. Eu tô indo. Ela pode continuar pra direita. O que que tu acha? Não sei. Eu não sei onde é que vai dar esse caminho aqui. Vamos ver onde é que vai dar esse trem. Tem umas paradas aqui em cima? Deixa eu ver o que é isso. É, tudo tranquilo. Olha isso. Tem uma escadinha aqui, ó. Pra nada. Tem uns prédios ali na frente. Será que é onde a gente tava? Tem mais placas aqui, ó. Olha os prédios ali, ó. Era onde a gente tava? É a cidade que a gente tava. Ah, é a cidade que a gente tava. A cidade que a gente não pegou trilho aqui, ó. Trilho tava trazendo pra cá, cara. É aqui o túnel que vocês estavam olhando aqui, ó. É, esse caminho aqui é o caminho de términos. Tá vendo? Tá aparecendo aqui. A placa tá dizendo tudo isso. Esse era o túnel. E ali é a cidade. Então, pra onde a gente vai daqui? A gente pega... Vamos pra cidade. Vamos pegar a rota pra outro lugar? Ah, olha. Tinha, tipo, um mapa aqui que é o DJ. É, tem, tem. Ele tá carregando aqui pra mim. Pega aí, pô. Quebra essa merda e pega o mapa. A gente usa o mapa. Aqui, ó. Vou soltar pra você. Deixa eu pegar essa merda. Pô, não tem espaço, cacete. Calma aí. Essa merda tem um monte. Que isso, Kroos? Você quer não zumbir, cara? Eu zumbi. Aí, ó. Vambora. Calma aí, cadê o mapa? Sumiu. Caraca, maneiro. O mapa mostra o trilho do trem todo aqui. Só olha aí. Olha aí pra onde a gente vai agora. Não, o mapa não mostra nada, não. Só diz o caminho pra termos. A gente tem que achar uma estrada. Estamos na cidade de novo. Vamos procurar uma estrada. Esse prédio gigante é aquele que a gente trouxe? Aham. Esse prédio é bolado. Tá grande. Ó, tem uma cavernita aqui. Aqui, ó. Tem caminho pra cá. Agora eu vou pegar água. A gente tem que aproveitar aqui, ó. Vou aproveitar já pra... Ó, o porquinho. Mata o porco. 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 Aqui, é pra... Pega o bacon. Mata ele. Pera aí. Vai que ele tá bem aqui embaixo. Ah, tem uma vila aqui que a gente não viu. No caminho, continuando pra cidade aqui. Pega, peguei o bacon. O bacon? O quê? O bacon. Cara, eu vou encher minhas paradas ali. Calma aí. Eu acho que não é uma boa ideia acabar a nossa cenoura e a gente ficar fora de casa, não. Pô, você só tem cenoura pra comer? Eu tô com 15 só. Não, gente. Ah, tem as latas, tem as latas. É aí, ainda dá, ainda dá. Peteia, tem uma estrada aqui, hein, gente? É, então. Tem um vilarejo aí, né? As casas. Vamos nessas casas ver o que que é. Tem loot dentro. Tem. Caraca, cara. Eu tô longe disso, meu dito. Às vezes você tá longe, ele te dá uma porrada, velho. Ah lá, eu tô meio, ó. O DJ tá chegando, chegando, cara. Vamos entrar nessa casa aqui? Vamos para o episódio aqui? Vamos. Beleza. A gente continua explorando essa área aqui no próximo. Calma aí, se eu achar a entrada, né? Aqui a entrada. Se eu achar, a gente faz uma. Não, não. Mas aí o zumbi entra. Não, pô, tampa com o Dirt. Pede a porta dessa miada. Vai lá, cara. Me botou... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. O que que foi, cara? Eu preciso de uma reg. Minhas acabaram. Vai aqui, aqui, DJ. Vem aqui. Eu tenho também. Vou jogar fora algum bagulho aqui. Ah, não, não. Eu tenho uma aqui. Pode pegar, pode pegar. Eu tenho uma. Eu achei que não tinha não, mas tem.